Segunda-feira de carnaval, blocos e sujo, carnaval paranguara que se consolida como um dos melhores do Brasil e nessa segunda-feira, já aqui em frente, a TV Litoral Paraná, nós temos o bloco de sujo TV Litoral, amigos da TV Litoral Paraná, né? Amigos da TV Litoral Paraná eles que já estão fazendo esquenta, vocês puderam observar aí através da bateria as pessoas aqui já começam a se concentrar, começam a chegar cada vez em maior número, né? E a tendência é sair daqui justamente para a Avenida do Samba, onde é lá, certamente, neste local, né? Na Avenida, teremos o desfile desse bloco que pela primeira vez, que pela primeira vez desfila pelas ruas de Paranaguá e você vai acompanhar aqui pela TV Litoral Paraná toda a euforia, toda a alegria dessa galera, de todo esse pessoal Um bloco que tem na essência a alegria de um povo que mesmo diante dos obstáculos e das desigualdades sociais ainda arranja tempo para brincar e se divertir O bloco amigos da TV Litoral ganhou as ruas sem deixar cair o ritmo, contagiando a todos que passavam por ali Quase impossível não se envolver nesse verdadeiro arrastão da alegria No Brasil, bloco carnavalesco é um termo genérico usado para definir diversos tipos de manifestações populares Designa um conjunto de pessoas que desfiram no carnaval de forma semi-organizada Muitas vezes trajando uma mesma fantasia ou vestidas de modo que mais agradar Para a TV Litoral Paraná, uma brincadeira que ganhou forma através da empresária Vera Teles responsável pelo veículo de comunicação Vera, tem energia ainda? Bastante, bastante Afinal, o povo brasileiro é cheio de energia Toda essa desigualdade social que temos A alegria do povo brasileiro Não tem no mundo outro igual É só nós Essa é a festa popular mais conhecida em todo o mundo E principalmente no Brasil O que significa o carnaval para você, Vera? A alegria do nosso povo, que é um povo sofrido E que é nesse momento que a gente vê que com toda a dor, com todo o sofrimento, com toda a desigualdade Ele é feliz, ele é um povo alegre, ele é um povo contente Então tá aqui, esse é o nosso povo O bloco Amigos da TV Litoral Paraná teve tanta aceitação Que até super-herói não resistiu e caiu no samba Tem que ser um casal de super-herói para ter tanta energia assim para pular o carnaval? Precisa, precisa Tem que ter o que? Tem muita força, né cara? Entendeu? Tem muita garra Carnaval, coisa linda que tem, cara E a mulher também protegida pelo super-herói? Com certeza Super-herói e as polícias também tá legal aqui Tá protegendo o nó legal E se você sair da linha também, ela vai certamente mostrar os seus poderes Eu seguro ele Não foge Com a Avenida Arthur de Abreu cheia de foliões O bloco Amigos da TV Litoral Paraná pediu passagem E desfilou pela primeira vez Embalado, ora por marchinhas de carnaval Ora pela bateria da Ponta do Caju E os consagrados sambas em redo O bloco ganhou a aprovação dos foliões Cansaço ou desânimo foram palavras descartadas nesse desfile Eu continuo sendo jovem O corpo é melhor, mas aqui dentro é tudo jovem Teve gente que com tanta alegria Chegou a se emocionar com a festa do povão na Avenida Ai, é muito emoção, é muita alegria, sabe? É sem palavras pra isso, sabe? Sem palavras O carnaval é assim Emociona, alegra, contagia, deixa saudade Mas tem nada não Se depender da empresária Vera Telles E toda essa gente animada Ano que vem, tem mais Vitoral da Alvito!